Bom, vamos pro raifo. O raifo, ele vai te ajudar a fazer com que as camadas mais profundas da sua pele produzam colágeno. Esse é um raifo, mini raifo, tá? E que você vai usar uma vez por semana só. No início, no primeiro mês, você pode usar duas vezes, mas depois é uma vez só. Quem não pode usar? Qualquer pessoa que tenha alguma condição médica que seja problemática. Uma delas é a pressão alta. Então, se você tem dúvida, converse com seu médico. Evite esta região aqui, mesmo que você não tenha nenhum problema de tireoide, mas eu tenho, por exemplo, eu não passo. Você pode passar aqui, mas não desça pra cá, tá? O raifo você usa com gel de contato. Não pode usar com outra coisa, senão você corre o risco de queimar sua pele. O raifo tem cinco níveis, tá? E esses níveis são em relação à profundidade da sua camada de carne, de músculo que você tem entre o seu osso e a sua pele. Então, aqui que tem menos, raifo 1. Aqui que tem bastante, pode ser o raifo 4. E aqui raifo 5, tá? Como é que eu uso o raifo? Vou mostrar rapidinho. Ele leva dez minutos, ele automaticamente desliga. Então, eu vou começar com o raifo 1. Eu liguei aqui, ele já liga no raifo. Aqui eu escolho o nível, tá? No nível 1. E eu vou para a minha testa. O que que eu quero fazer? Eu quero diminuir as marcas de expressão. Então, eu vou fazer sempre neste sentido. O raifo da geração 2, ele não precisa ficar parado. O raifo da geração 2, você vai passando, só não deixe ele ficar mais de um minuto, desculpa, mais de três segundos no mesmo lugar. Então, eu sempre ando e passo. Bom, vamos para a bochecha. Eu vou botar no 4. E eu vou trabalhar ele assim, ó. Por quê? Eu quero que ele me ajude no efeito lifting. Então, eu vou fazer isso aqui, sempre nessa direção, tá? Aqui, ó, nessa região que tem uma pelinha a mais, eu capricho também, porque eu quero que isso desapareça. Diminuiu já bastante. Nessa área do bigode chinês, eu também gosto de trabalhar mais. E esse suco lacrimal profundo que eu tenho, eu também gosto de trabalhar mais, tá? Você não precisa fazer força, o raifo esquenta e você não pode passar sobre o globo ocular, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Como ele leva 10 minutos e eu tô mostrando pra vocês só, eu não vou usar os 10 minutos no vídeo, eu tô otimizando, mostrando como eu faria. Mas você pode dividir seu rosto em quadrantes e usar por cada 2 minutos e meio, porque ele vai aparecendo aqui, ó, o tempo, e em cada região. Eu tô fazendo assim, porque eu tô fazendo pra mostrar. E aí, eu vou pro nível 5, que é aqui, ó. Todo cuidado pra não passar na região que não deve. Pode passar na papada, sempre com gel de contato, tá? O gel de contato, não pode passar na pele sem gel de contato. E eu faço sempre neste sentido, tá? Ele tá aqui me empocando. E eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido o processo. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu vou responder com todo prazer. Aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo e me deixa a sua opinião, se você gostou da ideia. Eu vou botar algumas fotos de antes e depois, no tempo, pra vocês verem as diferenças, tá bom? Um beijo! Tchau, 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 tchau.